Para você que está planejando a sua viagem para Balneário Camboriú e gostaria de saber como estão os valores atualizados sobre os passeios no Parque Unipraias, então vem comigo! Eu sou o Maicon, aqui do canal Riscando o Mapa, e vou te mostrar os valores de cada um deles, desde o Bondinho, o Zip Rider, o Yuhu, Fantástica Floresta, o Estacionamento, os Mirantes, entre outros. Este local é o estacionamento, ao lado da Barra Sul, na praia de Balneário Camboriú, tem um custo de R$ 10,00 por hora, achamos um pouco caro, mas bora lá! O horário do funcionamento do Parque Unipraias está aberto das 9h30 até as 17h30. E aqui é o Saguão, aonde você irá adquirir o seu ingresso para o Bondinho. Aniversário antes do dia, a entrada é gratuita. Entrada para crianças, de 6 a 12 anos, pagam R$ 34,00. Já o adulto, com idade entre 13 anos e 59 anos, tem um custo de R$ 68,00. E pessoas acima de 60 anos, pagam meia, R$ 34,00. O Bondinho é o símbolo do Parque Unipraias. Conta com 47 modernos bondinhos aéreos, interligando três estações, entre o lado sul da Orlar, de Balneário Camboriú, subindo até o Morro da Aguada e descendo até a Praia de Laranjeiras, sendo o único do mundo a ligar duas praias. Cada cabine tem capacidade para seis passageiros e o trajeto completo de ida e volta tem em torno de 3.250 metros e aproximadamente 30 minutos sem paradas. E aqui no Saguão, aqui ao lado esquerdo, tem o banheiro também e nessas escadarias é onde você irá subir para o embarque. E no Saguão, você irá encontrar também restaurantes, lojas e cafeterias. E lembrando você que para entrar nos bondinhos, não é permitido embarcar com bebidas alcoólicas, cadeiras, pranchas de surf e animais de estimação. E aqui nessas catracas é onde você irá apresentar o seu voucher para entrada no bondinho. Então vem comigo para apreciar a bela vista do bondinho para a praia de Balneário Camboriú. E se você gosta de conteúdos como este, sobre dicas de lugares, valores, turismo, hotéis e pousadas, eu já convido você também a deixar o seu like e claro, se inscrever aqui no canal, porque toda semana postamos novos vídeos. E aqui é a bilheteria para adquirir o ingresso para a atração do Yuhu. Ela é vendida somente no dia de sua visita no parque. Tem dois tipos de ingresso. Pode descer individual, com custo de R$ 55,00 por pessoa, ou em dupla, que fica mais em conta, com valor de R$ 60,00. A atração em Yuhu é um trenó de montanha, que fica no topo do morro, na estação da Mata Atlântica, onde faz um percurso de 710 metros em meio à mata. O trenó pode atingir até 60 km por hora. Todos os carrinhos possuem freios, fazendo com que o aventureiro escolha em que velocidade descer. A altura mínima é de 1,10 metro. Câmeras e celulares devem ser guardados no guarda-volume. E é neste local que você irá comprar o seu ingresso, para o Zip Rider, valor R$ 78,00 por pessoa. O Zip Rider é uma mega tirolesa localizada na estação da Mata Atlântica, no topo do morro. São 240 metros de altura e 750 metros de distância, onde são percorridos de 45 a 1 minutos, atingindo uma velocidade de 60 km por hora. Fantástica Floresta Fantástica Floresta tem um custo de R$ 40,00 por pessoa. É um trem suspenso a cerca de 3 metros, com vagões e capacidade para 14 pessoas. Percorre um trajeto de 400 metros a uma velocidade de 10 km por hora. Crianças menores de 10 anos devem ser acompanhadas por um adulto. Música Essa aqui é a Thales, do canal Riscando o Mapa. E aqui é um dos mirantes, onde suas fotos irão ficar maravilhosas. O mirante Camboriú possui vista para a praia central, onde você irá conseguir admirar o Balneário Camboriú, de um ângulo diferente. Música 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 O Unipraias é um parque natural, repleto de diversão e aventura. É um complexo turístico que interliga três estações. O seu passeio pode iniciar na estação Barra Sul, na praia de Balneário Camboriú, ou na estação de Laranjeiras, no caso, Praia de Laranjeiras. Os dois lados sobem para a estação da Mata Atlântica, onde conta com várias atrações, entre elas o Yuhu, o Zip Rider, a Fantástica Floresta, entre outros. Você também pode aproveitar a praia, sem preocupação alguma, tendo a opção de ir e voltar com o mesmo bilhete, durante o tempo de funcionamento do parque. Música 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 Música